Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, sejam bem-vindos todas as nossas queridas ovelhinhas, aqueles que o Pai está trazendo nessa noite para esse ensino, que bom podermos crescer juntos, é lindo que nada pode impedir o avanço da igreja, nem mesmo as batalhas espirituais que estamos travando, são capazes de impedir o que Deus vai fazer em nossas vidas, não é queridos? Aproveita e chama pessoas, coloca aí ó, esse aviãozinho para funcionar, hoje nós vamos ensinar princípios bíblicos sobre evangelismo, como compartilhar o evangelho, estratégias, você vai aprender muito, eu gostaria também de te pedir que você preparasse um material para anotar e você pudesse então escrever ver coisas que você vai reler depois e que você vai voltar, textos bíblicos aos quais você vai voltar para você se tornar um poderoso evangelista, uma poderosa evangelista do Senhor, aleluia, cumprindo essa grande comissão, é uma alegria para mim, um privilégio poder compartilhar, eu tenho feito desse assunto, um assunto de estudo nesses últimos dias, eu estou voltando a prática das primeiras obras, fortalecendo o primeiro amor, como a palavra de Deus nos fala para fazer, então eu estou com o coração em chamas para partilhar essa palavra com vocês, eu vou dar mais alguns minutinhos, porque sei que muita gente está entrando, quero que o pessoal não perca nada, né? Então nós vamos aqui ajustando alguns detalhes enquanto vocês vão chegando aí com alegria. Estamos vendo que apesar do nosso distanciamento físico, nós estamos em muita comunhão espiritual, isso é maravilhoso, queridos, é maravilhoso a gente estar em comunhão, nada pode calar o adorador do Senhor, aqueles que adoram o Espírito em verdade, então nós estamos adorando, nós estamos fazendo a nossa devocional, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos crescendo e nada vai nos deter, porque a bênção do Senhor é conosco. Nós estamos gravando hoje nessa posição horizontal para que esse vídeo possa depois ir para o YouTube e a gente possa rever e a gente possa compartilhar com pessoas que amamos também, né? Que possa ser um avanço que nós tenhamos nesse tempo, esse ensino virtual. Nós sabemos que portas se abrem em momentos de crise, oportunidades se criam e nós estamos tentando aproveitar ao máximo e começar então a usar as mídias para compartilhar a palavra, a pregação do Evangelho. E eu fico muito feliz porque você já entrou, porque você está aí e compartilhar a palavra de Deus sempre foi para mim uma alegria muito grande, um prazer muito, muito grande. E eu não quero começar de outra forma, senão colocando as nossas vidas em independência diante do Senhor, clamando ao Espírito Santo. Já orei sobre isso hoje mais de uma vez, mas é tão bom poder orar com você e uma das coisas que nós temos feito é pedir a Deus o Espírito de revelação. Isaías capítulo 11, a Bíblia fala sobre sete manifestações do Espírito de Deus e um deles é o Espírito do conhecimento. Como é lindo receber o conhecimento debaixo da revelação do Senhor. Então é isso que eu quero que aconteça hoje à noite, que não seja só um bate-papo ou uma leitura de textos bíblicos ou uma descrição de princípios, mas que seja um evangelho de poder que possamos anunciar aqui, né? A letra mata, mas o Espírito vive e fica. Então hoje eu quero compartilhar com vocês debaixo de unção de Deus, né? A unção de Deus ela é a capacitação para nós fazermos algo e quando nós vamos partilhar a palavra, quando nós vamos dar testemunho de Jesus, é necessária a manifestação, queridos, dessa unção. E é isso que eu vou pedir junto contigo agora. Vamos concordar nessa oração? Ô meu amado, nós estamos aqui pra falar sobre ti, que delícia, Espírito Santo, poder fluir do Senhor, poder compartilhar a palavra viva que é Jesus, a água, o pão, que vem pra afartar-nos, tirar a nossa sede, matar a nossa fome, saciar-nos. Senhor, eu quero que o teu nome seja aqui glorificado e que venha realmente com graça essa palavra, que venha com autoridade. Quando Jesus pregava, ele não pregava de qualquer forma, ele pregava com autoridade, de forma que haviam muitos frutos e eram frutos permanentes. E eu te louvo, Senhor, porque nessa noite nós podemos compartilhar a palavra desse Deus que é vivo, está vivo e estará vivo eternamente. Tu és o mesmo ontem e hoje o serás. Pai, eu sei que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu oro para que enquanto nós ministramos a palavra, o Espírito Santo venha, venha com poder sobre a vida de cada pessoa. Senhor, tira o véu, tira a cegueira, tira o engano, acende a chama, que hoje a chama do Senhor em nós possa arder sete vezes mais. Senhor, que seja intenso mover do teu Espírito, fluir das águas também, Pai. Que seja intenso, intenso, Pai. Que seja densa a tua presença, a nuvem da tua glória. Paire agora sobre a vida, o lar, Senhor, de cada pessoa nessa live e da igreja que aqui está reunida, Pai. Derrama a tua unção, derrama o frescor da tua presença. Na autoridade do teu nome, nós atamos todo o Espírito contrário ao teu, que resiste à entrega e à recepção e ao fruto da palavra. Satanás, o Senhor te repreenda, fica fora das nossas vidas e desse momento de crescimento espiritual e do fruto dessa palavra. Em nome de Jesus, toda a ação daquele que vem pra roubar, matar e destruir, está impedida. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder desse nome do sangue de Jesus, nós estamos livres agora, cobertos agora, guardados agora, ungidos e abençoados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, porque assim como a alva, a sua vinda, ela é certa. Amém, queridos? Então nós vamos começar com muita alegria a abordar o nosso tema de hoje. Já pedi pra você, pra você ter um instrumento aí de anotação, seja no Smart, seja no iPad, seja no caderno. Traz a sua Bíblia também com você, ou online, ou física, pra gente poder trabalhar em cima desse conteúdo que é tão precioso pra nós. Eu quero começar abordando que a pregação do Evangelho, queridos, é uma ordenança. Inclusive foi o último ato de Jesus, enquanto ele se manifestou aqui na Terra, foi exatamente deixar clara essa ordenança. Algumas pessoas falam que foi o último pedido de Jesus, até fazem um apelo emocional. Olha, sempre se valoriza muito o pedido de alguém que vai morrer, né? Então vamos dar muita atenção a esse pedido de Jesus. Eu não vejo dessa maneira. Primeiro que quando Jesus fez esse pedido, ele já havia ressuscitado. Ele apareceu para os seus discípulos para dar orientação e para declarar a eles qual era a vontade dele. E então ele traz pra nós essa ordenança e hoje eu quero citá-la em dois dos Evangelhos. Primeiro texto que eu quero usar é Mateus 28, 18. É o texto que fala da grande comissão, que diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí vem a ordenança, verso 19. Ide, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa mesma comissão se repete de novo no final do Evangelho escrito pelo discípulo Marcos. É onde em Marcos, capítulo 15, versos 15 e 16. Toda a sua promessa de redenção, de eternidade. De cura, de provisão, de toda sorte de bênçãos destinada ao homem. E agora a nossa parte da aliança ainda está sendo realizada. Faz parte da nossa aliança, enquanto cristãos, enquanto salvos, enquanto redimidos, a propagação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Aliás, porque seria um extremo egoísmo da nossa parte. Depois de termos sido alcançados por esse amor tão grande, por esse amor tão tremendo, nós ficarmos guardando isso só pra nós. Ou simplesmente compartilhando com aqueles mais de perto, com a nossa família nuclear, por exemplo, com a nossa parentela e deixando os demais pra lá. Jamais podemos fazer isso, né? Porque a Bíblia também diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Então, há um propósito de Deus em alcançar o homem, uma oportunidade. Queridos, a porta ainda está aberta, né? Alguns dias antes de começar essa situação na Terra, no planeta... É aquele campo que está parado, né? Então, é uma hora de nós semearmos a abundância. Oi, queridos, vocês conseguem me ouvir aí? Estamos retomando. Tinha dado uma travadinha. Mas, se tiver tudo ok, vai dando joinha aí. O João está aqui comigo, ele está acompanhando. Então, a gente vai seguindo em frente. Como eu estava dizendo sobre o texto de Arai, o campo de pousil, é aquele campo que está parado, aquele campo que está em descanso. E a Bíblia diz que nós devemos olhar para os campos também, que já estão brancos para a ceifa. Quando o Espírito Santo me trouxe esse texto, eu comecei a orar inquietada. E Deus me falava, filha, é o tempo de uma forte semeadura. É tempo de uma expansão na pregação do Evangelho, no Evangelismo, de todas as formas que esse Evangelismo é possibilitado. Então, voltando ao nosso primeiro princípio ensinado hoje, é o princípio da comissão, é o princípio da ordenança, que pregar o Evangelho a toda criatura é parte da nossa aliança com Deus e do nosso compromisso com Jesus Cristo enquanto salvos. E quando você tem essa consciência de que você tem uma comissão, então você precisa partir... ...preparação, ok? Nós não podemos evangelizar de qualquer forma. Não é todo tipo de evangelismo que é eficaz. Não são todas as estratégias que funcionam. Então, nós precisamos, sim, de uma maravilhosa preparação. Antes de entrar para essa preparação, deixe-me ensinar algo sobre a nossa responsabilidade, que muita gente confunde. Olha só, muitas pessoas pensam que pregar e evangelizar é a mesma tarefa, não é. A tarefa de pregar, ela pode ser exercida por pessoas vocacionadas, não é? Pessoas vocacionadas é que vão se dedicar à pregação do Evangelho no que concerne ao ensino do corpo de Cristo. Nem todos os salvos vão ser pregadores. No caso, vão estar no púlpito, ou vão estar em concentrações, ou vão estar publicando a sua fé através de vídeos, através de áudios. Simplesmente, Deus, com certeza, vocacionou pregadores, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, para determinadas ações dentro do seu reino. Agora, a tarefa da evangelização, essa sim, ela é dada ao salvo. Não importa se você não é teólogo, não importa se você não foi comissionado... Você também continua sendo chamado para evangelização. O que é evangelização, gente? É o testemunho acerca de Jesus Cristo. É trazer para o outro as boas novas de Jesus. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o teor, a essência, o conteúdo a ser passado na evangelização. Mas agora eu quero entrar na questão da preparação. Depois de ter o discernimento do comissionamento, quer dizer, eu sou enviada, eu vou evangelizar, eu vou ter essa ordenança como um prumo, como uma ordem na minha vida. Eu agora preciso, então, me preparar. Essa preparação, eu vejo ela como uma preparação, veja, espiritual, em primeiro lugar. Também intelectual, em segundo lugar. E até emocional, em terceiro lugar. Depois eu vou explicar por que dessa preparação tão completa. Sabe, uma coisa que eu tenho entendido é que é necessário que nasça no nosso coração, no nosso homem espiritual, no nosso homem interior, o desejo de testemunhar. Tá dando pra ouvir legal aí? Tem algumas pessoas com um pouquinho de dificuldade na conexão? Tá indo e voltando. Tá indo e voltando. Veja aí se tá dando pra seguir adiante. Aqui pra mim tá ótimo, se tiver pra vocês, vai dando ok aí, vai mandando um sinalzinho pra gente saber que podemos continuar. Então, é preciso que não seja uma obra racional. Muitas pessoas se frustram porque partem para esse evangelismo a partir de conceitos humanos. Partem com estratégias meramente humanas e depois se sentem frustrados pelo pouco ou por não haver fruto ou resultado. E de fato, a motivação correta é imprescindível, queridos, no evangelismo. Deus não vê aparências. Deus não vê eloquência. Deus vê o nosso coração. A base pra nós falarmos do amor de Jesus é sentirmos esse amor vindo de Deus para conosco e vindo de Deus para nós, para que possamos transmitir ao nosso próximo. Pastor, qual é o sinal de que eu estou espiritualmente motivado? A compaixão. Se você sente compaixão, vou dizer de novo, o sinal pra saber se você está espiritualmente motivado é a compaixão. A compaixão foi um sinal contínuo no ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Veja que o ministério de Jesus Cristo era pregar, anunciar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Ele pregou o reino de Deus. Ele curou enfermos. Ele libertou cativos e oprimidos de Satanás. Ele salvou pessoas de uma maneira gloriosa através do seu testemunho. Então, Jesus fez isso possuído pelo Espírito Santo de Deus. E ele fez isso movido de compaixão. Todo o tempo está ali junto com a pregação, a compaixão, a pregação, o amor, a pregação, as boas obras, a pregação, os sinais, a pregação, as maravilhas que ele fazia com o coração cheio de ternura. Por exemplo, naquele momento em que a Bíblia conta que os seus discípulos disseram, mestre, já o dia todo nós estamos pregando e a multidão nos segue. Despede agora essa multidão. E ele disse, não. Agora que eles foram alimentados no Espírito, eu vou lhes dar pão físico. E ele multiplica pães e peixes. E continua ali pregando com o seu amor, com a sua ternura, com a compaixão que vem de Deus, o Evangelho que ele mesmo estava anunciando. Que era o reino de Deus, o reino do Pai. Que ele veio para glorificar o seu Pai. E veja, queridos, depois que você sente esse fogo, essa motivação santa, você percebe que você está maduro. Que você está apropriadamente preparado, de algumas formas. Só antes de entrar nessa questão dessa maturidade, eu quero falar que o apóstolo Paulo exortou aos neófitos. Que em vez de partir para a ação, eles dessem tempo a essa maturidade. Porque, gente, haviam pessoas registradas ali nas cartas de Paulo, que pregavam o Evangelho por pretexto. Pregavam o Evangelho por vanglória. Pregavam o Evangelho, diz Paulo, por inveja e por fia. E aí ele chegou a dizer em Filipenses, por exemplo, Filipenses 1,15, um texto que rememoro agora. Ele disse... É certo que alguns pregam o Evangelho por inveja e por fia. Mas que importa? Deixe que preguem. Mas Deus procura em nós, queridos, com certeza. Mãos limpas e coração puro. Porque aquelas pessoas que pregavam dessa forma, jamais vão ter a colheita daqueles que pregam com coração. Que é motivado pelo Espírito Santo, pelo amor e pela compaixão. O que acontece muitas vezes em relação a essa questão da pregação do Evangelho? Alguns evangelistas se tornam até pregadores e começam a dar lugar ao orgulho. Começam a dar lugar à manipulação das pessoas através dessa estratégia. Começam a exercer domínio sobre os outros. Começam a exercer também ganância, busca da fama. Muitas pessoas que às vezes vão pregar para aparecer. E jamais é esse o desejo do coração do Senhor. Esses motivos errados, com certeza, um dia vão ser revelados. E vão passar por correção. São obras que a Bíblia diz que são como palhas. Elas vão ser destruídas pelo fogo. Mas quando estamos maduros, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós nos sentimos impulsionados ao testemunho com a motivação correta. Veja que nesse preparo, esse enchimento do Espírito Santo também é vital. Em Atos capítulo 1, quando a igreja estava começando o exercício do ministério eclesiástico na terra, depois da palavra de envio do Senhor Jesus Cristo, A palavra diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, para ser testemunha, era necessário o enchimento do Espírito Santo. O Senhor podia ter-nos enviado sem esse preparo, sem essa capacitação. Mas não, ele disse, Ficai em Jerusalém. Ou seja, aguarde o tempo da maturidade, do preparo, do revestimento, que vai capacitar você a um testemunho eficaz, a um evangelismo consciente, um evangelismo com essência, e um evangelismo frutífero para a glória de Deus. Pastora, mas o novo em Cristo, quando está cheio daquele fogo, aí que ele quer falar mesmo, aí que ele quer anunciar, aí que ele quer a partir, ele não pode? Ele pode, ele pode fazer isso, mas não significa que ele vai ficar o tempo todo como uma criança. Ele vai procurar crescer nesse amor, crescer nesse entendimento, crescer nesse revestimento, crescer nessa maturidade, e à medida que ele cresce, é óbvio que o fruto vai crescer também. Eu amo muito um texto que quase nunca é mencionado. É um texto de Oseias, capítulo 14, versículo 12. Diz o seguinte, Diz o Senhor, De mim procede o teu fruto. O que significa isso? Que tudo aquilo que você semeia, você semeia em fé, mas o fruto daquilo que você semeou vai vir da parte de Deus. E naquele texto, naquela contextualização ali profética, a mensagem que o Senhor está nos dando, é que da intimidade com Deus, do relacionamento profundo, os frutos virão. Inclusive, os frutos de vidas. Vidas que serão alcançadas a partir do nosso testemunho. É muito lindo também lembrar que a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, quem cresce no temor do Senhor, cresce em sabedoria, e com certeza vai começar a ver o testemunho alcançando pessoas de uma forma eficaz. E essa palavra, de que quem ganha almas é sábio, vai se cumprir de trás pra frente, de frente pra trás. O sábio ganha almas, quem ganha almas é sábio, vai fechar essa bênção aí. Então, sobre essa preparação espiritual, o enchimento do Espírito é vital. E esse enchimento do Espírito vem como, pastora? Vem através da oração, vem através do jejum, vem através da meditação na palavra, medita nela de dia e de noite, guarda o que nela está escrito, procura ter prazer na palavra de Deus, na obediência dos princípios de Deus. E assim você vai se agigantando, queridos. Você vai se revestindo desse novo homem, dessa nova identidade, que é a identidade de Cristo. Você vai crescendo nesse preparo para ser um evangelista. Aleluia! Se revista do Senhor, com a armadura do Senhor, se revista da força do seu poder, dependa de Deus. Eu tenho observado que algumas pessoas se queixam. Pastora, eu até tento. Olha, eu tento pregar para a minha família, eu tento pregar para os meus vizinhos, eu tento pregar para as pessoas do meu trabalho. Pastora, mas além de ser difícil, primeiro você tem que romper um tanto de barreiras e até você conseguir uma abertura para falar, às vezes é difícil. E às vezes, quando falamos, nós não somos bem recebidos, não somos acatados, não vemos um fruto daquela palavra que foi ali liberada ou daquele testemunho que foi dado. Queridos, sabe o que às vezes falta? Às vezes falta você entender que no evangelismo, nós dependemos completamente de Deus. Porque não é o homem que pode salvar outro homem. A Bíblia diz que o preço de uma alma é caríssima e ninguém pode pagar a não ser aquele que já pagou e esse é Jesus, queridos. Três fatores são primordiais no nosso preparo, no nosso entendimento dessa parte da dependência. Eu quero dizer, primeiro, quem traz o homem, o pecador a Jesus é o Pai. Vamos colocar as três pessoas da trindade operando no milagre da salvação. Primeiro, o Pai. O Pai, né? O Pai, porque Deus, João 3,16, O Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo começa com o Pai. O Pai entrega Jesus pelo mundo e para o mundo. João, capítulo 6, verso 44, diz assim, Quando eu vou me preparar para o evangelismo, eu costumo pautar a minha oração de preparação num clamor à trindade. Eu começo dizendo, Pai, eu sei que essa pessoa só virá a Jesus se o Senhor trouxer. Então, eu oro, Pai, oro com clareza, oro com eficiência, oro com especificidade para que o Pai traga aquela pessoa a Jesus. Depois, eu clamo pela ação do Espírito Santo. Queridos, só há salvação na terra hoje porque o Espírito nos foi outorgado, porque o Espírito nos foi dado, porque, segundo João, 16, versículo 8, a Bíblia diz que é o Espírito quem convence, o Espírito Santo é quem convence o pecador, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo que sem a trindade, marido não converte, filho não converte, vizinho não converte, chefe não converte, ninguém converte se não for uma ação divina, poderosa, para salvar. eu vejo, gente, que as palavras podem se perder nos ares, a coisa pode causar mais confusão do que bênção, se você não estiver devidamente preparado e pregando no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque à medida que você vai falando, à medida que você vai testemunhando, ou com um ato, ou com um cântico, ou com uma oração, ou com uma carta escrita, eu não sei qual é a estratégia de evangelização que você pode estar utilizando, eu sei que se o Espírito Santo não convencer essa pessoa, não vai haver resultado. Por isso, primeiro, antes de falar com o humano, fale com o divino. Eu sempre digo isso, até gostamos de fazer referência ao encontro de Jacó com Jesus, ali com Deus, que eu creio na pessoa de Jesus, porque ele diz com Deus e homem lutaste e prevalecesse em Peniel, onde ele primeiro trata o problema dele com Deus ali naquela noite em Peniel, para depois resolver o seu problema com seu irmão Esaú. Gente, isso é totalmente importante para você que quer ganhar, conquistar, quer ver uma pessoa salva, convertida, lavada e remida no sangue de Jesus. Para você que quer ser instrumento para a salvação, pense comigo, se não há salvação sem o Espírito Santo, é com ele primeiro, com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, que você tem que falar, você tem que se preparar, falando com Deus sobre essa pessoa, né, quando falar de Deus para o homem não resolver, fale do homem para Deus, que vai resolver. Então você chega e coloca aquela pessoa em oração, ou aquelas pessoas, ou aquela família, aquela parentela, aquele povo lá do seu serviço, da sua faculdade, da sua escola, da sua classe, seja quem for que você quer ver alcançado, você vai colocar especificamente diante de Deus e vai pedir Espírito Santo. Eu oro pelo, vamos citar aqui, Manuel, eu oro pela Helena, eu oro, Senhor, pelo Celeste, eu oro, Senhor, pelo Silva, Senhor, convence aquela pessoa, eu te clamo do pecado, da justiça e do juízo, pela ação do teu Espírito, conforme está escrito na tua palavra. A partir do momento que você faz isso, aí sim, você já está, ó, alinhado com Deus para anunciar a palavra do Evangelho. E a terceira pessoa da trindade, meu Deus, que coisa linda, Jesus, o cordeiro, o sacrifício vivo, cordeiro e leão, ele é sumo sacerdote da nossa fé, ele é ao mesmo tempo, o sacerdote e a oferta, ali ele uniu, né? Veja que a Bíblia diz que na crucificação o véu foi rasgado de cima para baixo e o corpo de Jesus também foi rasgado assim. A crucificação começa com as gotas ali no Getsemane que ele voluntariamente entrega, depois vem a coroa de espinhos que penetra na cabeça, vem a barba arrancada, o rosto ferido de Jesus, né? depois começam ali as chicotadas, laceando as suas costas, abrindo sucos nas suas costas, as feridas, que a Bíblia chama de chagas, que nos trazem cura, depois vem as suas mãos presas pelos cravos, pelos pregos, depois vem os seus pés também cravados e por fim o lado de Jesus, né? Penetrado pela lança, então queridos, o corpo dele foi totalmente ali crucificado, entregue como sacrifício e esse sacrifício de Jesus é que é o centro, a cruz é o centro da pregação do evangelho, a crucificação e não apenas a crucificação, a entrega por amor e a ressurreição, porque morreu, alguns homens morreram, mas só Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador ressuscitou por nós, vivo está à direita do Pai e outra coisa, morreu e ressuscitou sem pecado, para assumir o nosso e pagar a dívida que era nossa, então você vai dizer, Deus, eu não quero pregar nenhum outro tipo de evangelho, a Bíblia chega a dizer, querido, seja maldito, o apóstolo Paulo falando aos gálatas, seja anátema, seja maldito, quem prega outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, centrado em Jesus, o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, você sabe, tem pessoas que colocam o nome lá, Jesus, no cartório também, tem alguns Jesus por aí, mas só tem um Jesus, Cristo de Nazaré, é o nosso, né, que morreu, aleluia, dá aí ó, um aplausozinho a Jesus Cristo de Nazaré, faz aí a sua celebração, é esse Deus maravilhoso, que te motiva a pregar o evangelho, aleluia, que coisa linda, como é bom a gente anunciar um Deus que está vivo e tem poder para remir, salvar, libertar, curar, louvado, seja o nome do nosso Senhor, então, você vai depender de Deus querido, nessa entrega para evangelizar, você vai com a trindade, o Pai traz a Jesus, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo e Jesus é o Salvador, é o presente, João 14, verso 6, diz assim, que Jesus declarando sobre si mesmo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, só vamos ao Pai por Jesus, só vamos chegar a Jesus pelo Pai, é o Espírito Santo quem convence, então a trindade, ó, tem que estar aí, presente, aleluia, aleluia, e já pensou, você ser o quarto elemento, Pai, Filho, Espírito Santo e você, representando aí a igreja, a noiva, esse corpo maravilhoso de Cristo, aleluia, que vai anunciar, que vai anunciar o Evangelho, eu gosto de um texto, só antes de falar desse texto que eu gosto, queria dizer o seguinte, quem quer aprender a evangelizar, e quer ter base teológica para evangelismo, e ter base bíblica para evangelismo, tem que ler, João, é um livro que traz um profundo ensino sobre Jesus Cristo, e tem que ler as cartas de Paulo, porque Paulo foi um tremendo evangelista, e ele deu muitas orientações à igreja sobre como evangelizar, na verdade, devemos conhecer toda a Bíblia, toda a Bíblia, toda a escritura, é inspirada por Deus, e útil para o ensino, mas eu digo especificamente para se preparar para o evangelismo, eu indico a leitura do evangelho de João, e das epístolas do apóstolo Paulo, como base para o seu preparo, e voltando ao texto que eu falei que eu gosto, eu quero citar Provérbios, capítulo 3, quando eu comecei, queridos, nessa missão de pregadora, porque além de ser uma salva, uma filha, e uma evangelista, eu sou também uma pregadora, comissionada pelo Senhor, a missão que o Senhor me deu, o dom que o Senhor me deu, para que eu possa exercitar, é o dom do ensino, da pregação da palavra de Deus, e assim que eu comecei, Deus me levou fortemente a meditar em Provérbios, quando a palavra do Senhor diz assim, não se estribe no seu próprio entendimento, confia no Senhor, Provérbios 3, 5, de todo teu coração, e não se estribe no seu próprio entendimento, a gente nunca pode pensar assim, já sei, vixi, eu sou muito bom, eu sou crente há muitos anos, eu sou frequentador de escola dominical, eu tenho uma boa eloquência, eu sei falar, eu conheço muitos textos bíblicos, muita gente conhece muitos textos bíblicos, mas conhece pouco Jesus e o Deus a respeito do qual a Bíblia ensina e que a Bíblia manifesta, porque Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, mas tem gente que conhece a teoria, conhece a Bíblia, queridos, presta atenção nisso, tem muita gente que conhece a Bíblia como um livro moral, que simplesmente ensina leis, tem muita gente que conhece a Bíblia como um livro cultural, que fala de lugares, que fala de história, tem gente que conhece a Bíblia, como um livro, acha que é um livro de genealogias, e tem gente que simplesmente vê na Bíblia uma enciclopédia de ensinos, mas não é isso, a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Jesus, só que ela só é a revelação de Jesus quando o Espírito Santo traz essa revelação, tira a cegueira dos olhos, abre os olhos do entendimento, faz com que a pessoa veja, receba aquela ministração, aquela verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai, João capítulo 1, então não se estribe no seu entendimento, não pense que você sozinho vai lá e fala e anota e faz lá seus estudos e pode então simplesmente partir e pregar, confie em Deus e não em você mesmo, jejue, porque é batalha espiritual, o evangelismo é batalha espiritual e tem castas diz a Bíblia que só saem com jejum e oração, muitas pessoas pelas quais eu orei e outras pelas quais ainda tenho orado pedindo a Deus que salve, eu vi claramente a ação de demônios tentando impedir a conversão delas, pastora, como é que você percebe isso espiritualmente? Através do orgulho, o orgulho ele cega, a Bíblia diz que tem uma área específica de reinado de trevas para que se obscureça os olhos do perdido, para que ele não veja a luz do evangelho, então a maioria dos incrédulos queridos, não são incrédulos porque não querem crer, não são perdidos porque não querem ser salvos, não são ímpios porque não querem a justiça, a maioria desses que ainda não se encontram firmes e alicerçados na rocha que é Jesus Cristo e com o nome escrito no livro da vida, é porque estão cegos, porque o príncipe desse mundo que já está julgado tem lhe cegado os olhos, então você também precisa fazer batalha espiritual por essas pessoas, ordenar que demônios que castas que poderes desse mundo possam soltar essas vidas ministrar a luz ore quando você pedir o auxílio da trindade do Espírito Santo para salvar do Deus Pai para trazer a Jesus e de Jesus para seu caminho a verdade e a vida para essas pessoas você também vai dar ordens ao reino das trevas você vai dar ordem aos demônios que fujam que batam em retirada em nome de Jesus você não vai contra os inimigos com paus e espadas você vai em nome do Senhor dos Exércitos você vai aplicar o sangue de Jesus para essa conquista aplica o sangue de Jesus declarando textos bíblicos declarando a vitória dessas pessoas contra as trevas dizendo em nome de Jesus haja luz que se lhes resplandeça a luz de Cristo pedindo quantas vezes amados eu já orei assim Jesus assim como o Senhor se revelou a Saulo ali naquele caminho de Damasco revela-te a essa pessoa eu oro pedindo a Deus revela-te em sonhos revela-te nas experiências revela-te nas palavras revela-te no amor do próximo revela-te em oh Jesus abre os olhos do entendimento dessa pessoa para que ela veja a luz do Evangelho e possa se converter tudo isso nós estamos falando sobre preparação preparação espiritual preparação intelectual também você tendo como base a palavra de Deus que é a bússola que é o livro primordial para a pregação do Evangelho e o preparo emocional porque tem muita gente que desiste porque não se preparou emocionalmente então vai com tudo mas não se reveste não pede armadura de Deus não amadurece primeiro e aí quando é rejeitado quando é confrontado por uma outra pessoa nesse momento da pregação pessoal do testemunho volta para trás amargurado volta para trás entristecido infelizmente eu já vi pessoas dizerem ah por essa pessoa eu não oro mais não ah nem nem por essa pessoa ah pra essa pessoa eu não prego mais não não dou mais meu testemunho não ajudo mais não oro mais já falei não quis ó lava as minhas mãos gente quem fez isso foi Pilatos né Pilatos que lavou as mãos ali diante de um justo não faça isso não desista porque a sua emoção foi ferida muitos cônjuges ficam muito feridos às vezes pelas palavras duras muitos pais se sentem feridos muitos filhos se sentem feridos no meio da parentela da família é muito fácil isso acontecer pessoas que ficam amarguradas entristecidas porque tentaram levar o amor e receberam aquela rejeição e aí desistem sabe o que é você então não estava emocionalmente preparado você precisa entender que quando você está pregando o evangelho de Jesus Cristo você precisa focar no bem do outro e não no seu próprio prazer ou satisfação nem mesmo alegria em vê-lo convertido o seu maior prazer a sua maior alegria é ver a salvação chegar àquela vida se de primeiro ela te rejeitou foi rude com você diz que você é fanático que você é mentiroso que você é um crente falso que não acredita no que você está dizendo não discuta entregue aquela pessoa ao senhor mais uma vez continue entregando talvez Deus vai precisar levantar uma outra voz uma outra pessoa talvez Deus vai mudar toda circunstância pra que aquele que hoje te despreza hoje te acusa hoje te rejeita seja trabalhado pelo Espírito Santo amolecido até se render se entregar gente no evangelismo pessoal quando você se prepara você tem que saber que você não pode partir pra evangelizar com lições de moral você precisa focar como eu já disse no amor na motivação correta e na compaixão não vá discutir religião discutir religião traz péssimos resultados não seja orgulhoso como eu já falei ah porque eu tô certo você tá errado eu vou pro céu você vai pro inferno eu sou crente você é do diabo não é essa abordagem que vai trazer pra você a frutificação que você espera evite discussões religiosas leve aquelas pessoas a uma reflexão né exercendo seu próprio domínio próprio em vez de chegar lá por cima você chega como a Bíblia diz que o maior é o que serve chegue servindo servindo em amor servindo em paciência servindo em bondade pregando o evangelho com o seu exemplo né com a sua própria vida às vezes nem falando muita coisa mas vivendo o evangelho de forma que a palavra seja pregada pelo seu testemunho e não se sinta receoso se revista né seja uma pessoa emocionalmente estável seja firme mostre segurança naquilo que você está abordando porque se a pessoa que está ouvindo você anunciar Jesus né você pregar o evangelho perceber que você está inseguro que você está eu não sei não é talvez você não é você também tem razão não é sua igreja é uma benção também perceber que você está ali meio que em cima do muro ela não vai dar credibilidade ao seu testemunho mostre segurança na sua fé fale do que Jesus fez por você nada melhor para a gente evangelizar do que falar do que Jesus fez por nós né sem querer obrigar o outro a nada deixando o outro também ter suas próprias e verdadeiras experiências com Deus mas fale das suas fale das suas experiências fale de como você acredita fale de como esse amor mudou o rumo da sua história fale de uma cura que você recebeu de uma libertação de hábitos que foram mudados de famílias que foram transformadas fale da ação do Espírito Santo em você que isso vai com certeza atrair aquela pessoa não é à toa queridos que a Bíblia fala que espiritualmente nós somos para o mundo sal e luz o sal ele muda todo o tempero ele faz toda a diferença ele impede a podridão ele impede a perversão então o sal ele vai fazer diferença ali e a luz vai trazer clareza vai trazer revelação vai iluminar vai brilhar vai glorificar Jesus te abençoo para que você seja sal da terra e luz do mundo assim como eu tenho pedido para mim eu peço para você nosso tempo está correndo e eu não quero deixar de dar mais algumas dicas aqui claro queridos que eu jamais penso esgotar esse assunto hoje é uma iniciação hoje é um começo nós vamos ter muitos outros momentos de ensino e você vai crescer muito mas hoje é um começo para a gente que já está envolvido com o evangelismo crescer e quem não está começar esse propósito viva a sua fé na prática porque o maior sermão é a vida procure o bem dos outros porque na bondade e no amor se revela a Cristo todas as vezes que você fizer qualquer coisa por um pequenino você está fazendo por Jesus é assim que a Bíblia nos ensina então veja o primeiro princípio foi a comissão a ordenança o dever a nossa parte da aliança pregar Jesus Cristo o segundo princípio foi a preparação não vá de qualquer forma não vá despreparado porque você precisa voltar com frutos frutos a 30 a 60 e a 100 por um prepare-se espiritualmente intelectualmente e emocionalmente você vai entregar ao Senhor colocando a trindade no lugar que é dela nessa obra maravilhosa que é a salvação lembrando que não podemos salvar mas podemos ser instrumentos para testemunhar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e aí eu quero colocar mais dois princípios ainda hoje para a gente fechar aqui nesses nossos últimos minutinhos que ainda nos faltam falei que a nossa confiança deve estar no Senhor no Senhor então o outro princípio é o princípio da criatividade estratégica dentro da evangelização você vai pedir a Deus que traga pessoas até você você vai pedir a Deus para providenciar esse bom encontro e te dar sabedoria na abordagem e você também não vai só ficar em casa orando pedindo a Deus Senhor traz uma pessoa ao meu encontro traz uma pessoa ao meu encontro aliás porque deve ter muita gente perto de você já que você sabe que precisa de Jesus mas você também vai se mover você também vai a elas como o enviado do Senhor né você vai sair do seu ambiente eclesiástico porque por exemplo se você quiser evangelizar dentro da igreja você até vai achar pessoas que ainda não nasceram de novo mas é um grupo bem pequeno porque se pressupõe que quem já está inserido na comunhão eclesiástica já teve um encontro verdadeiro com Jesus para a gente ganhar muita gente para Jesus gente muito peixinho a gente tem que se mover e ir aonde essas pessoas estão aqueles de mais perto na nossa parentela e aqueles que a quem Deus vai nos mover a estar saia um pouco do ciclo dos salvos vamos dizer assim né saia do comodismo do conforto e pregue não tenha medo de chegar perto de alguém que precisa desse amor que precisa dessa graça vejo que Jesus não teve nenhum temor ao abordar a mulher samaritana os discípulos até ficaram bem atemorizados ali em João capítulo 4 puxa Jesus conversando com uma mulher e ainda mais samaritana mas a Bíblia diz que ele disse é necessário que eu passe por ali ele já havia planejado o resgate daquela vida tão preciosa que história linda né Jesus saiu do seu percurso natural em vez de ir por outro caminho mais perto ele ampliou a sua ação e foi pelo caminho determinado para passar por Samaria para poder encontrar e salvar a mulher samaritana então saia também um pouco desse ciclo de comodismo e conforto é necessário você passar né por esse lugar onde essa pessoa vai estar esperando o seu testemunho vai estar esperando o seu amor a obra queridos é do Senhor mas nós somos esse instrumento anunciando aquilo que Jesus fez por nós nós vamos ver pessoas sendo atraídas né Jesus disse quando eu for levantado atrairei muitos atrairei todos a mim mesmo então levante Jesus na sua vida eiga esse altar de amor esse altar de adoração esse altar que está bem edificado bem preparado maduro consolidado pra que você seja essa pessoa que atrai a Jesus se coloque no lugar do outro e pense se tivesse chegado o grande dia pra mim se tivesse chegado o grande dia se fosse eu que tivesse sido colhido nessa nessa foice que está passando na terra nesses últimos dias eu estou preparado para o dia de Cristo Jesus eu tenho a vestidura branca o meu nome está escrito no livro da vida glória a Deus se você puder dizer sim mas e o seu vizinho e o seu esposo e seus filhos e seus pais e seus amigos e aquela pessoa aquela amiga da infância que você ama tanto aquela pessoa com quem você estudou hoje mesmo eu vi uma pessoa chorando e postando o anúncio do luto a respeito de uma amiga e aí havia uma declaração né que aquela amiga era uma pessoa que seguia ídolos e eu fiquei tão triste porque eu falei Senhor havia ali velas acesas haviam ali imagens mas não havia ali o relato de uma pessoa que tinha o seu nome escrito no livro da vida então eu eu lamento muito por essas pessoas que tem passado perto de nós mas não tem visto a luz eu oro para que a luz do Senhor resplandeça e que nós possamos ser enviados a essas pessoas então eu quero deixar essa palavra se coloque querido no lugar do outro se você puder um pouquinho pensar naquela pessoa e se você quiser para ela o mesmo que você quer para você que é uma vida abundante aqui na terra e a vida eterna com Jesus você vai ter ânimo você vai ter disposição você vai ter coragem você vai ter esforçar e você vai testemunhar esperando que aquele que começou a boa obra complete e possa salvar nós não seremos responsáveis por aquelas pessoas a quem nós anunciamos e que disseram não quero Jesus mas nós seremos responsáveis por aquelas pessoas que estavam perto de nós e nós não falamos do amor de Deus para elas então eu oro para que nós possamos encontrar essa graça de nos tornarmos poderosos evangelistas nosso tempo está terminando e eu quero então orar com você mais uma vez pedindo que o Senhor nos dê colheita abundante quero que você ouça de novo esse ensinamento anote os principais tópicos né e se alguém quer aceitar Jesus né que está ouvindo esse ensino ou agora aqui hoje ao vivo ou posteriormente onde esse vídeo vai ser postado eu quero dizer entrega pois o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará se com teu coração tu puderes crer e com a tua boca tu puderes confessar que Jesus é o Senhor tu estás salvo entrega a sua vida a Jesus porque ele tem planos eternos para você conte querido cada dia com a minha oração por mim por você por nós como igreja para que nós possamos alcançar os perdidos através do amor de Cristo Jesus que nos alcançou vamos orar juntos e que Deus te abençoe levante você como uma tocha viva em nome de Jesus obrigada Senhor por esse tempo maravilhoso e que a palavra que foi pregada seja implantada com mansidão dentro do nosso espírito e que pelo poder do nome de Jesus nós tenhamos frutos e sejam frutos que permaneçam Senhor seja glorificado veja o penoso trabalho da sua mão em nós e fique satisfeito capacita-nos a sermos verdadeiros evangelistas oramos porque cremos em nome de Jesus amém e amém e amém